Eu nunca me amei assim, me mudei do mundo de mim Minha escrava eu cuido de mulher, e mesmo assim Ela me abandonou, zombou do meu amor E às vezes eu imborei, e me amarei Fica comigo, meu amor Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora, e jamais voltou Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora, e jamais voltou Eu nunca me amei assim E eu nunca me amei assim, me mudei do mundo de mim Minha escrava eu cuido de mulher Fica comigo, meu amor Pra mim o mundo se acabou E ela foi embora, e jamais voltou Eu nunca me amei assim, me amei assim Pra mim o mundo se acabou E eu nunca me amei assim, me mudei do mundo de mim E eu nunca me amei assim, me amei assim E eu nunca me amei assim, me amei assim E eu nunca me amei assim, me amei assim E eu nunca me amei assim E eu nunca me amei assim, me amei assim